Música Alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Esta é a meta de número 5 prevista no Plano Nacional de Educação. Levantamento feito pela Prova ABC em 2012 mostra que menos da metade das crianças que chegam a essa série na escola tem aprendizagem adequada em leitura e apenas 30,1% em escrita. Para mudar essa realidade, é necessário que os estados e municípios criem e aprovem seus planos de educação locais até o dia 24 de junho. Os projetos estaduais e municipais devem estar alinhados ao Plano Nacional, sempre em busca de uma educação de qualidade. Música